Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 35 de Digimon. Voltamos para a programação normal, né, porque aconteceu aquele errinho de eu acabar assistindo o 34 no 32, e aí o site também tava dando que o 32 era o 34, aí eu fiquei bugado, eu tive que procurar em outro site, enfim. Conseguimos aqui assistir tudo, eu ia perder uma coisa muito importante, né, que é a volta do Angemon. Então, a morte, não sei se é morte, enfim, não sei se é lá que existe morte, mas eu não sei se é considerado morte aquilo que aconteceu com os dois. Eu acho que é, né, porque foi feito de uma forma dramática que seja, tipo, de morte mesmo, então foi meio pesado. E aí depois eu meio que, né, inseri o episódio 34 e tal, enfim. Eu tô triste que isso aconteceu, mas enfim, acontece, não tem o que fazer, né, enfim. Vamos aqui assistir o episódio 35, vamos ver o que vai rolar aqui, porque já, né, eu lembro do que aconteceu no episódio 34, que era o 32, né, na verdade, mas é o 34, enfim, eu lembro. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer aqui com a Tayumon e a irmã do Tai, que eu preciso decorar o nome dela, porque eu só tô chamando ela de irmã do Tai, eu não decorei o nome dela ainda. Eu decorei o nome da Sória e não decorei o nome dela ainda, olha que coisa, né, mas enfim, eu preciso decorar o nome dela. Vamos ver tudo direitinho aqui, o que vai acontecer, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts, que vocês me ajudam bastante, meta de 100 mil inscritos para começarmos a assistir One Piece, e também se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados, o que todo mundo fechou? Sem relação, bora lá, para o Reacts. Vai coceira no meu dedo? Nevoeiro. O cara tá brincando. Tá tudo bem aí, minha parceira? Ah, olha o cara do trem. Você podia avisar pelo menos, né, vou colocar o negócio na sua cabeça, fica quieta, não simplesmente colocar. Não tá tão suspeito assim não, né, imagina. Mano, o pai dela me lembrou um personagem, acho que de Naruto. Ah, o cara que treinou lá o... Caramba, falou que você é feia. O Konohamaru, o Konohamaru, ah, o que treinou o Konohamaru, eu esqueci o nome dele. Novidade, não é mesmo? Acho que é por causa do óculos, né? Nossa, é. É morango, creme e o quê ali? Isso, o senhor estava fora de outra irmã. 54 pontos, esse é o pior resultado da minha vida. É que você ficou focando em outras coisas, né? É isso. A vida chega de altos e baixos. Eu vou ligar pra casa e avisar que eu vou chegar mais tarde. Sua ligação, não pode ser a mão de baixo. Não é mais para esse carro, não é mais. Vamos lá, então essa imagem torna o que parte. Ah! Vem no YouTube. Ah! Ah tá, achei que era... Achei que era o Mets. Mas não. Não sabemos por quê. O sistema está privado, ou alguma maneira digital está com defeito. Então, pelo que eu entendi, o Mets fica com ele e o TK fica com a mãe, é isso? Não deixaremos. Ninguém sai do Daiba. Ok, essa risada está da hora. E essa é a risada original? Usaram a risada original? O caos que o Mets monta causando aí, é. Tem corriga, a gente sumiu também. Foi depois do Levoe, todos os sistemas privados. Ele está cortando todos os... Onde você vai? Os bagulho elétrico, é isso? Eu vou sair para ver ele então. Esse é o nosso tabaco. Tem razão. Nós também vamos, sabe nada? Sim. Nossa, uma fita. É, eu estou velho. Ah, Kari. Verdade. Kari, é só lembrar de Kari. Tá. Descanse um pouquinho. Me desculpe, Kari. Pensa assim, criança, come doce, pode criar Kari. Tá. Pode contar comigo, tá? Me julguem, eu faço esses tipos de coisa pra lembrar dos novos. Então ele não quer tirar... Ele não quer que ninguém saia da cidade? O Levoeiro, o próprio é sábado. Só o Daí, ele está coberta completamente. É como se alguém estivesse controlando o Levoeiro. Não mais se não pareceu... Eu acho que ele não vai voltar. Diretos. Uou! Fica quieto. Tá louca. Mas eles viram isso? Caraca, que Digimon da hora, velho. Ele não é o mesmo que apareceu lá no Digimon, não é? Ele era preto. Ai, que dói. Mano, eu tô com muita vontade. Eu tô com muita vontade de baixar o Digimon de novo. E jogar, velho. Porque eu joguei dois Digimon só. O de Playstation 1. Que eu acho que é o Battle Arena. E o de DS. Que, tipo, eu nem presto atenção na história. Eu só fui, assim, sabe? Quando uma criança joga aleatoriamente. Nem sabe o que tá fazendo. Aí eu quero baixar esse de DS de novo. E jogar de novo. Porque agora eu meio que sei o que tá acontecendo no Digimon. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Reencontra com eles. Se juntem. Virem uma família. Uma família feliz de novo. É assim que você acorda, seu filho? E aí? E aí? Qual é o problema? Qual que aconteceu com você? Eu te ficarei de boa hora. Eu te faço de ver. Então tá. E aí? Estação de embaixo. E aí? Eu sou? Para onde estão vindo? Ali? Os barcos podem estar funcionando. Mas não se incomparam. Os três não estão funcionando desde o nosso a gente. E aí? Obrigado. E aí? E aí? Deve ser a evolução dos fantasminhas, será? Faz sentido, não faz? Tipo, a adição da Soka é da hora, combinou com ela, mas eu acho que ela fica legal sem também, eu preferiria ela sem. Eu não atenderia essa porta se isso fosse você. Ih, sequestraram a mãe deles. Bom, talvez aqui tenhamos meio que um vínculo de Tailmon com o Kari. Eu sei que ela tem um vínculo sequestrado e tal, mas... É, por que você não mostrou a Falmão pra eles? Pra salvar? Ai, ó. Ai, cara... Então eles estão atacando a família deles. Uns estão com a família, outros não estão com a família. Que isso? Meu Deus! Olha lá, ó. Acho que teremos Kari, um vínculo de Kari e Tailmon aqui. Inclusive, eu pesquisando o título do episódio passado, em algum lugar que eu não sei da onde é aquele título, eles chamam a Tailmon de Gatomon. E eu tava chamando de Gatomon, tava... E eu tava chamando de Gatomon, tava... Que é o que aconteceu? O que aconteceu? Ah, filha da mãe. Bom, parceira, você tenta não destruir a cidade. Você já chegou, já quebrou na parede, já não tá nem aí. Eles se fantasiaram de fantasma? Pô, você não consegue se livrar deles assim? Eu tenho um cacto! Ah não, é o Anando Cacto, perdão. Eu tenho uma fênix! Eu tenho um cacto! Eu tenho um cacto! Eu tenho um cacto! Eu tenho um cacto! O que é isso? A Zora nunca me disse isso! De repente, pensei que ele fazia o mesmo que ela. Eu compreendo agora. Eu sei que meu amigo... Verdade, né? Verdade. Tive esse lance aí, né? É isso que eu amo você! Me perdoe! Tive esse lance de garotinha do Então vai junto Sutra Não, fala pra eles que Sutra funciona Ai meu Deus do céu, saíram na pancada mesmo Corpo especial Sutra Por que que tem uma Olha isso, véi Mano, esse aí é muito da hora, tá Mano, esse Digimon muito da hora Eu gostei dele Eu acho que indo pra cima de um Digimon grandão não significa que não tem como provar que você é homem Toma Toma Qual é, qual é, queimou o Gato Eu estou fazendo o possível Por que? Por que? Por que? Porque vocês são a criança da profecia Ei, é verdade, ela era... ela não era a única que faltava? Não era? Ah não, é, tem o Anjomon, obviamente, mas... Não, tem o... tem o do... do Joe também, né O que que ela vai se transformar? Ela, ele, sei lá Uma fada Nossa, que bonita Vamos, Lily, vamos... Nossa, que bonita Será que ela diminuiu o tamanho? Nossa, que bonita, velho Parece uma fada Que legal Que legal É, tem essa também, né Que legal O que você vai fazer aqui O que você vai fazer aqui? A então O que você vai fazer ali? Hã... Uem... Cara, porque realmente.. Chocado que... Ah, sim. O Digimon? Mano, o Digimon é um dinossauro. Ai. Não querendo militar, mas já militando, eu acho que isso deveria ser aprendido na escola também, tá? Tira um espacinho de tanta matéria pra, sei lá, mano, ensina a viver, a se virar. Não precisa ensinar tudo também, mas ensina só um pouquinho. Que nem, eu tive nutrição na escola. Pô, a nutrição não é faculdade, não é, sabe? Eu tive, não é escola. Eu aprendi a fazer algumas coisas. Ah, filha da mãe. Só que assim, quando eu arranjo para o céu. Ué, começa a fazer. Fala uns mantras aí, você não sabe? Por quê? Viu, não é escola. Viu, não. Vem. Eu achei legal o negócio que eles fizeram nesse episódio. Não sei se vocês perceberam. Você também, mamãe. Quantas de evoluções tiveram nesse episódio? Não se importe comigo. Poxa! Mamãe! Filha da mãe, olha como é que acaba esse episódio, velho. Como assim? Pô? Enfim. O que que eu tava falando? Vocês viram como é que eles fizeram esse episódio? Eles colocaram... Vou chutar, tá? Eu não contei, mas eu vou chutar umas quatro digievoluções aqui. Quatro ou cinco? Eu não sei. Acho que quatro... Acho que cinco é muito. Mas acho que teve quatro digievoluções. Ou três, não lembro. Enfim. Tiveram muitas digievoluções. É isso que eu quero dizer. Mas a principal e única que teve o efeito, a música e tal... Foi a de que tem destaque. Então assim... Legal isso porque não... Não... Eu ia falar que não deu destaque. Então assim, eu vou falar que deu destaque, né? Deu destaque pra Palmon, né? Super digievoluir. Mas não tirou o... As digievoluções do pessoal. Não teve todo aquele negócio de... Cada vez que digievoluir, se tivesse a música, tivesse o efeito e tal... Eles já falando... É... Agobon, digievol, repara... Great body bone. Ele aparece lá... Igual aquele meme lá daquela jarra vermelha lá que sai quebrando a parede, enfim. Então o que que eu quero dizer com isso? Colocaram totalmente o... O destaque na Palmon Super digievoluindo. E eu achei isso legal. Achei isso bacana. Aí teve a evolução da Beardramon, Greymon e só, né? Teve mais uma? Não, né? Não. Então foram três digievoluções nesse episódio. Mas só uma que teve destaque. Legal isso. Gostei, gostei. Que colocou foco totalmente na... Como é que é? Lilimon? Então... É que eu faço, né? É que tem uma youtuber que eu acompanho. Um youtuber streamer que se chama Lily. Então... Ficou fácil, né? Será que ela pegou daqui? Fica aí o questionamento. Enfim. Legal. Gostei muito desse episódio. Gostei bastante desse episódio porque a carga dramática que teve entre as famílias foi interessante. Usou todas... Não todas porque acho que do Joe ele não chegou a ver a família dele, né? Mas... Usou todos os... Os familiares como meio que isca, né? Porque uns foram pegos, outros não foram pegos porque a família salvou. Os Digimon salvaram. Ah, não teve... Nossa, o Izzy não apareceu, né? Agora que eu parei pra pensar, o Izzy não apareceu nesse episódio. Vish! Mas o que eu quero dizer é... Tiveram muitos focos nos problemas familiares. Eu acho que aqui encaixaria o Izzy também, né? Mas enfim. A Lily... A Lily, não. A Lily. A Mimi com o problema familiar dela, né? Eu falei Mimi, né? Não, não é Mimi. É a... Sora. Eu não sei porque que eu tô confundindo as duas, mas enfim. A Sora com o problema familiar dela, da mãe, dela e tal. Tanto é que até a mãe perguntou pra... Pra Piomão tipo, mano, ela me odeia. Ela não. Enfim. Então assim, legal que usaram isso. Usaram bastante isso. Ah... Desses negócios da família, né? De alguns problemas familiares pra dar tipo um... Um ânimo. E também... Juntarem, né? As famílias. Achei isso legal. Achei isso bem bacana. Enfim, vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Vamos ver o que vai rolar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou e até... Mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.